Boa noite a todos. Meu nome é Ana Maria Pereira Lopes, na qualidade de presidente do Conselho Federal de Psicologia. Minha tarefa aqui é organizar esse momento de abertura de um evento muito importante para a psicologia brasileira, o seminário sobre a atuação dos psicólogos no Sistema Único de Assistência Social. Então, eu quero iniciar falando um pouco da importância desse evento para a psicologia brasileira, da importância desse evento para o cenário maior do nosso país, um processo de redemocratização. Então, eu vou estar situando inicialmente aqui um pouco a história desse evento e, na sequência, eu vou passar a palavra para os meus companheiros que estão aqui nessa mesa de abertura e que deve durar em torno de uns 20 minutos. E, na sequência, então, nós vamos fazer a conferência, vamos ter aqui a conferência de abertura do evento. Quero cumprimentar, então, os membros da mesa, que já já também farão suas saudações. Quero cumprimentar os psicólogos aqui presentes, os técnicos aí do Ministério do Desenvolvimento Social, os assistentes sociais que se fazem aqui presentes também. Quero cumprimentar os psicólogos, né, que estão em suas casas, que estão aí organizados em grupos, nos conselhos regionais, nas instituições aí ligadas ao Sistema Único de Assistência Social. Sejam todos bem-vindos a esse jeito diferente de estarmos aí buscando a relação, o diálogo sobre os nossos fazeres. Eu queria começar dizendo, então, como eu falava antes da importância, de que esse seminário, ele tem aí uma... ele é um marcador importante para a psicologia. Mas sempre que eu estiver dizendo que é um marcador importante para a psicologia, eu quero dizer que ele é um marcador importante para a política de assistência social e nós da psicologia entendemos que o marcador importante para a profissão tem que ser também um marcador importante para o modo como essa profissão se torna colaborativa, né, numa sociedade mais justa, mais democrática, mais acesso das pessoas, mais autonomia das pessoas, enfim. Mas, especificamente, as políticas de assistência social, ela, para nós, da psicologia, a gente pode dizer que ela exige, né, uma clareza muito grande do que seja o campo do direito. Para nós, da psicologia, o campo da assistência social, ele coloca a psicologia no embate direto das mudanças que a sociedade brasileira aí teve a partir da Constituição de 88, né. A gente pode dizer assim que, a partir da Constituição de 88, a gente teve aí um cenário de direitos afirmados, que a gente teve aí, né, como direção, né, para esse país, é a consolidação de práticas que colocam as pessoas muito mais próximas dos seus direitos. Então, o cenário, o cenário, né, da assistência social vem trazer muitas perguntas à psicologia sobre a noção de direito, sobre o que é direito, e eu diria que também para nós tem sido muito caro, né, essa ideia, né, da assistência social, essa política da assistência social, uma vez que é colocado para nós todos, né, da psicologia, eu diria que para as tantas outras profissões que possam fazer parte das políticas públicas e das políticas públicas de assistência social, e para nós, da psicologia, a ideia da dimensão subjetiva do direito, é isso, né. Para nós, da psicologia, né, seja lá com a matéria-prima com que a gente vai trabalhar, que chamemos aí de subjetividade, inconsciente, significado, simbólico, o direito aí vem ser colocado como aquilo que coloca uma pessoa em relação com o seu social, aquilo que coloca a pessoa em relação com o seu cenário social, com a sua cidade, com as instituições que servem a esta pessoa, enfim. E aí, a dimensão aí colocada pela política nacional de assistência social, para nós, então, vem mostrar uma possibilidade de lidarmos com a dimensão subjetiva de um jeito muito mais dinâmico, né, de um jeito muito mais real, de um jeito muito mais perguntador à própria psicologia, né, sobre os seus fazeres, né, e sobre as direções dos seus trabalhos. Um outro aspecto que eu queria enfatizar aqui na abertura desse evento, é que esse evento, ele é feito junto, né, Conselho Federal de Psicologia e Ministério do Desenvolvimento Social. Assim, o Conselho Federal de Psicologia e o Ministério do Desenvolvimento Social, não só estão custeando todas as ações deste evento, nesse esforço de fazer chegar esse evento a todos os psicólogos, a quem a gente conseguiu fazer a nossa divulgação chegar, mas também esse seminário, ele foi idealizado, ele foi organizado, as mesas foram discutidas juntamente, né, Conselho Federal de Psicologia e Ministério do Desenvolvimento Social. Desculpa. E assim, essa importância, ela aumenta, porque a gente tem, né, e aí eu estou me dirigindo aos psicólogos, a responsabilidade de prestar atenção nisso, né, existe uma confiança aí por parte do Ministério do Desenvolvimento Social de que a psicologia brasileira estará aqui nesses dois dias debatendo e vendo qual a contribuição que ela pode dar para toda essa política. Então, aí me dirigindo mais diretamente aos psicólogos, acho que é uma pergunta bastante interessante, né, as contribuições da psicologia, aí a política nacional de assistência social. Um outro aspecto bastante importante é que eu quero frisar aqui na abertura desse evento é que esse evento, ele ocorre depois que o Conselho Federal de Psicologia e o Sistema Conselhos teve aí organizado duas referências para a prática profissional no campo da assistência social. Eu acho que vale a pena a gente frisar que a gente teve aí lançado recentemente dois importantes documentos, um em 2008, que trata sobre a atuação dos psicólogos nos centros de referência, dos CRA, Centro de Referência e Assistência Social, e um mais recente sobre a atuação dos psicólogos nos centros de assistência social mais voltadas para as vítimas de violência, as crianças em situações de vulnerabilidade. Ou seja, o CREPOP teve aí lançado dois momentos em que ele se coloca em diálogo direto com a assistência social. E aí, quero dizer para vocês que o CREPOP é um centro de referências em psicologia e políticas públicas que está nesse esforço de organizar fazeres dos psicólogos nas políticas públicas, especificamente no campo da assistência social. criamos aí essas duas referências e que foi aí o meio de diálogo inicial que tivemos com o Ministério do Desenvolvimento Social para aqui estarmos hoje. Depois falaremos mais dessas referências. E quero dizer que muitas outras referências estão sendo criadas no campo da psicologia, para a prática dos psicólogos do Centro de Atenção Psicossocial, para a prática dos psicólogos nos acompanhamentos das liberdades assistidas, em meios de privação de liberdade, enfim. Temos várias práticas aí sendo referenciadas, que é a psicologia se organizando para dialogar com o contexto das políticas públicas. E uma última ênfase que eu queria dar aqui na organização desse evento é que é isso, ele é um evento online. Estamos aí todos na ânsia e no esforço de fazer esse evento chegar a psicólogos de todo o país que queiram organizar alguma reunião para poder assistir junto. Os conselhos regionais de psicologia também organizaram suas salas. Divulgamos esse evento junto à Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, de modo que já pudéssemos estar contemplando a formação reunida em torno desse evento. Então, gostaria de dizer assim que estaremos aqui tanto hoje como amanhã e depois, né, nesse esforço de estarmos fazendo chegar assim a discussão dos psicólogos junto ao Brasil, aos psicólogos brasileiros, de modo que a gente tenha aí consolidado, encaminhado, o modo de contribuição da psicologia, essa importante política para o país. Então, quero saudar a todos mais uma vez e aí vou estar agora passando a palavra para as saudações iniciais também dos meus companheiros aqui da mesa. Primeiramente, eu queria passar a palavra para a Kátia Regina Madeira. A Kátia é conselheira do Conselho Federal de Serviço Social, CFES. Ela é membro da Comissão de Orientação e Fiscalização e da Comissão de Ética e Direitos Humanos e é mestre em Serviço Social pela Universidade Federal de Santa Catarina. Kátia.